Antes de mais, eu quero fazer um disclaimer, que é o facto de eu estar a gravar com a minha janela aberta e do nada decidiram começar a aparecer nuvens logo quando eu ia gravar. Portanto, é provável que hajam diferenças de luz durante o vídeo, mas vamos só ignorar esse facto e continuar com o conteúdo do vídeo. Eu sei que provavelmente muita gente devia estar à espera que este fosse o terceiro episódio e eu queria meter o terceiro episódio já, mas só o iria meter se o feedback não estivesse a ser tão tão bom e se eu do nada não tivesse tido uma ideia para o resto da série. Portanto, não quero dar mais spoilers, mas no final deste mês vai sair o último episódio da série, é o terceiro episódio em que vai acontecer a festa e vai acontecer muita coisa na festa, mas vão ter uma surpresa no final, que quase vocês vão ficar contentes. E pronto, acho que vão ficar contentes, portanto, esperem pelo terceiro episódio. Fora isso, muita gente me tem perguntado se eu efetivamente estou a fazer o meu gap year ou não, se eu estou na faculdade, se eu não estou na faculdade, se eu fiquei no secundário nem mesmo, se tipo chum bem, portanto não, eu não chum bem, malta, passei. Muita gente me tem perguntado isso por aquilo que eu fui dizendo ao longo dos meus vídeos desde que comecei a fazer vídeos no YouTube, que sempre foi um sonho para mim fazer um gap year e tudo mais. Portanto, para vos matar já a curiosidade, a resposta que toda a gente quer saber, que é se eu fui ou não fui para a faculdade, ou se eu estou ou não estou na faculdade, a resposta é... nem. Eu vou fazer um vídeo mais à frente a falar de todo este processo, de como é que é estar na faculdade e do que é que se faz e o que é que se não faz e quais é que são as diferenças e essas coisas todas eu vou abordar isso em vídeo. E também vou abordar o facto de eu ter ponderado muito em entrar ou em inscrever-me, neste caso, na faculdade. Portanto, a única resposta para vocês, tipo, agora querem mesmo saber é se eu estou ou não estou na faculdade. Sim, estou inscrito na faculdade. Se eu tenho ido à faculdade... Não. Mas pronto, isso é para outro vídeo. Hoje eu decidi vir falar, já que estou numa vibe de escola e de falar cenas relacionadas com isso, decidir falar-vos das coisas que eu tenho mais saudades dos tempos em que eu estava na escola porque eu sei que há um desejo muito grande, eu próprio tinha esse desejo, quando estava na escola de... Ei, eu quero ser boé adulto, eu quero ter 18 anos e posso fazer aquilo que eu quiser da minha vida. Não. A verdade é que há muitas coisas que nós pensamos com 15, 16, 17 anos que vamos conseguir fazer ou ter com 18 quando na realidade não é assim tão linear quanto isso e não é, tipo, aquela independência, sabem? Toda a gente pensa, tipo, não existe. Eu continuo a viver em casa dos meus pais, tenho carta de condução. Ah, by the way, tirei carta de condução, mas continuo sem carro. Portanto, sejam bem-vindos às coisas das quais eu tenho saudades, enquanto adava na escola. Ter que acordar de manhã. Como vocês já perceberam, aliás, pela maioria dos meus vídeos, eu não sou de todo aquilo a que chamam de morning persons e, aliás, acho que tenho um problema grave, crónico até, no facto de chegar a horas, seja a que sítio for. E a vantagem da escola, ou a desvantagem, depende das perspectivas, independentemente de eu ter dormido 5 horas ou 50 minutos, porque na noite anterior fui sair e todo ressaca com a luz no dia a seguir. A verdade é que vai sempre haver algo ou alguém que vos vai acordar. Seja a vossa mãe, seja o vosso pai, seja o despertador que está, tipo, em senuso de 5 em 5 minutos, o vizinho do lado que está a fazer obras em casa e às 8 da manhã mete-se a martelar na parede, a verdade é que vocês vão acordar porque têm aulinhas. E embora eu na altura achasse que acordar cedo de manhã era uma seca, entretanto, eu decidi ficar mais uma vez sem luz, obrigado, mundo, já voltou, já foi embora, estou a ver, isto não, eu não estou a perceber. Vens, não vens, não vem, vens, boa, foda-se, eu vou só ficar aqui e vocês vão ver as diferenças. Vão ver, está a aumentar, e aumentou, e agora vai embora, só mais um bocadinho. Acho que vai ficar assim, não, foi embora, foi embora. Como eu estava a dizer, embora eu na altura achasse que acordar cedo de manhã era a pior cena do mundo, a verdade é que dava boé da jeito. Agora, estando na faculdade em que a obrigatoriedade de vocês irem às aulas é praticamente nenhuma, ou no meu caso, sendo o YouTube o meu trabalho a full time, eu tenho zero rotina. Há dias em que eu acordo, tipo, às 6 e meia da manhã, 7, e tenho uma data de coisas para fazer o resto do dia, e depois há outros em que eu literalmente tenho uma reunião ou uma aula da faculdade, tipo, no horário mais estúpido de sempre, tipo, às 4 e 50 da tarde. E como é óbvio, nesses dias sabe boé da bem estar na cama e, tipo, ah, sabes, estou mesmo aqui enrolado nos lençóis e não sei o quê, só que isso lixa-me o resto da semana toda. E a cena boa de quando estamos na escola e temos uma rotina é essa, é que vocês, tipo, mesmo que estejam bem da cansados, vocês vão acordar e vão, tipo, fazer as vossas cenas no dia, e no outro dia vai ser um bocado a mesma cena, e é sempre assim. Agora, quando estamos deste lado e, tipo, não há rotina nenhuma, há dias em que vocês vão parecer, tipo, baratas, tontas, andar de um lado para o outro e fazer mil e uma coisas num dia, pá, e vai haver outros dias em que o mundo parece que se esquece da vossa existência, e vocês são reduzidos a festais sem cérebro, sem sentimento, e, tipo, ninguém quer saber de vocês e estão só na vossa, tipo, na vossa cama, olhar para o teto e, tipo, e, ah, é boé da fixe não fazer nada. Não é fixe. Não ter de me preocupar com o que vestir de manhã. Eu sei que para algumas pessoas isto nem sequer se deve aplicar, porque há pessoas que quando vão para a escola, tipo, preocupam-se porque é que vão vestir e como é que vão e em arranjar, em si, blá, blá. Eu próprio sou uma dessas pessoas. Só que o facto de ter apenas a possibilidade de podermos ir para a escola com bem-nos a apetecer vestidos, é boé da bom. Eu só me lembro de ter feito isto, tipo, uma vez ou duas, no máximo, porque tive a noite toda a estudar e depois tinha um teste no dia a seguir e, pá, não me apetecia ir à aula nenhuma, só me apetecia ir ao teste. E, literalmente, a vantagem e a possibilidade de eu poder levantar-me da cama, vestir umas calças de fato de treino e uma suéte por cima do meu pijama, ir um teste e cagar para o resto, era tão bom. Só que agora na faculdade, ou se trabalharem numa empresa em que toda a gente está bem vestida de fato e gravata e sapatinho e não sei o quê, e vocês, tipo, chegam e vão com umas calças de fato de treino e com uma suéte toda rançosa que têm há 20 anos, o mais provável é que toda a gente da faculdade fique a olhar para vocês porque parecem um Mitra na linha de Sintra e há a probabilidade bastante elevada do vosso chefe, se trabalharem numa empresa, chegar ao pé de vocês e dizer, olhe, está despedido. A enfermaria. As enfermarias da escola são aquilo a que eu chamo de paraíso adolescente. Eu tanto podia dizer que tinha partido um braço como dizer que me estava a doer o dedo mindinho do pé esquerdo, que a cura, para qualquer uma das coisas que nós tenhamos enquanto estamos na escola, é sempre a mesma. Chá e bolachas. Agora, o melhor das enfermarias não é o facto de termos chá e bolachas à pala, porque isso acho que, tipo, toda a gente se está a cagar. É o facto de podemos sair a meio de uma aula, quando nos apetecer, com a típica desculpa de ir ao setor, olhe, posso ir ali à enfermaria? Vocês até podem dizer a cena mais que sempre foi o dia de sempre. Ou o setor sabe, pá, está-me a doer imenso o antebraço esquerdo e o dedo mindinho do pé, acha que posso ir ali à enfermaria? A resposta vai ser sempre que sim. Estar com amigos todos os dias. Uma das cenas em que provavelmente a escola é mais fixe, e se calhar aquela que eu tenho mais saudades, é o facto de vocês poderem estar com os vossos amigos sempre que vos apetecer, e praticamente todos os dias. Eu sei que às vezes até pode ser um bocado overwhelming vocês estarem com as pessoas, tipo, todos os dias, e sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas conversas, e mesmo a ter a rotina ser sempre tipo a mesma coisa, pá, mas overall é muito, muito fixe. Agora, quando saímos da escola, as cenas são um bocadinho diferentes. Basicamente um vai para a faculdade A, o outro vai para a faculdade B, o outro vai ficar a não fazer nada da vida, tipo eu, e a única oportunidade de vocês estarem juntos é quando ligam uns aos outros e combinam um jantar, ou combinam uma saída qualquer, e mesmo quando estão a combinar cenas, as respostas vão ser mais ou menos estas. Estou, Lara, olha, por acaso não queres ir sair ao bairro hoje? Ah, tens um trabalho de faculdade para entregar. Ok, ok, na boa, tipo, combinamos a próxima vez, vá. Estou, João, olha, por acaso não queres ir jantar logo à noite? Ah, já tinhas combinado um jantar com o Tobias? O teu gato? Ah, pronto, é um compromisso de família e não podes cancelar, né? E pronto, é assim que vocês já percebem que ninguém quer saber de vocês. Estou a brincar, isto não acontece em 10% dos casos, mas não sei, tenho saudades do hype todo, principalmente no 12º do ano, eu acho que para o pessoal que ainda está, tipo, no 7º, no 8º, no 9º ou em anos para cima, quando chegarem ao 12º do ano é aí que vocês vão perceber que todos aqueles anos de seca que vocês tiveram e que tiveram ansiosos por sair da escola vão passar bueda rápido e no 12º vocês vão-se a perceber que têm mesmo que aproveitar os momentos com as pessoas. Eu lembro-me que na altura, na altura que foi para escolher as viagens de finalistas, por exemplo, estava toda a gente com gandai para perguntar para onde é que tu vais, vais com quem, vais como, e quanto é que vais pagar, e não sei o quê. E essas cenas são muito fixas porque acabam por ser momentos e experiências que vocês partilham todos juntos com o vosso pessoal do secundário, com os vossos amigos, que provavelmente podem ser amigos para a vossa vida toda. E... E sei lá, quando a escola acaba, só aí é que vocês percebem quem é que são mesmo aqueles vossos amigos verdadeiros. Estão a ver? E já agora que falei disto, eu até postei uma foto no meu Instagram este fim de semana a falar deles, que são uma empresa... Isto é mais para o pessoal desse segundo ano ou para o pessoal que esteja interessado a fazer viagens de finalistas. Há uma empresa muito fixe que se chama Alá Viagens. Eu conheço-os mais ou menos desde o ano passado quando estive eu próprio à procura das minhas viagens de finalistas. Na altura acabei por não ir a nenhuma porque compromissos do YouTube, mas... Tudo bem. E eles este tempo contactaram para eu falar um bocadinho deles, portanto, props guys por estarem a patrocinar este vídeo. Obrigado. Basicamente Alá Viagens para quem estiver interessado é... Desculpem interromper a meio, mas diz-se Alá Viagens e não Alá Viagens. A ideia é ir para Amsterdão e não para o caso aqui estão. Portanto, de volta ao vídeo. Uma agência de viagens como outro qualquer em que o principal foco deles é realizarem viagens de finalistas mas a presos tipo ridiculamente mais. Eu na altura vi alguns dos destinos deles e fiquei super interessado em Barcelona, Paris e Amsterdão foram tipo os três destinos que eu mais queria ir o ano passado. E opá, os planos que eles fazem são simplesmente incríveis. Eles em Barcelona, por exemplo, levam-nos a um parque que é o Porto Aventura ou o Parque Aventura, uma cena dessas que é muito, muito fixe. Em Paris eles levam-nos até à Disneyland e em Amsterdão para além da cidade ser simplesmente incrível, Amsterdão é... É Amsterdão, acho que não há muito mais a dizer. Mas eles têm muito mais destinos e a ideia essencial deles é um bocado serem out of the box no sentido da maioria das viagens de finalistas. Ou seja, eles não querem tipo Ei, agora vou-lhes para uma praia e não sei o quê e estamos lá tipo uma semana só a curtir e não sei o quê. Não. A ideia deles é que vocês juntem um grupo fixe de pessoas e um grupo pessoal que seja mesmo o vosso amigo e vão curtir a cidade, vão experienciar não só aquilo que a cidade tem para oferecer mas também vão fazer experiências divertidas e acho que isso no fundo acaba por ser o mais importante numa viagem de finalistas. é vocês aproveitarem ao máximo os momentos com os vossos amigos do secundário que podem nunca mais voltar a ver ou então se virem para o resto da vossa vida tipo têm cenas para recordar. Vou deixar os links todos cá em baixo na descrição para vocês verem os planos verem os preços verem essas coisas todas e também vou deixar algum dos contactos deles para se quiserem mandar um mail, ligar whatever e tirarem as dúvidas todas assim também é gabe por ser mais fácil. Pronto e entretanto perdi-me e já não faço a mínima ideia que estava a dizer portanto para a próxima coisa é para ali e é para ali. refeitórios eu não sei se vocês dizem refeitório não sei se dizem cantina não sei se só tem um bar na vossa escola mas a verdade é que o sítio onde as pessoas comem na escola é a melhor cena de sempre. Eu acho que até certo ponto isto é polémico porque há escolas em que a comida é uma bela pocaria e há outras em que é muito boa na minha por acaso era boa depois há outras escolas em que a comida é super cara outras em que é super barata e tipo I don't know eu vou falar o que eu sei da minha comida no refeitório da escola e nem falo tanto no bar porque no bar é um bocadinho mais cara mas no refeitório é a cena mais barata que pode existir para se comer ok há filas e quando a campainha toca parece que literalmente abriram as aulas dos jardins de lógica e os animais decidiram todos fugir à procura de comida mas fora isso eu tenho boé da saudade da comida na escola eu sei que às vezes vinha sempre aquele cabelito maroto debaixo do bife sabem aquele cabelito da dona Amélia que ela sem querer deixou cair para lá dona Amélia salvo seja tipo é um estereótipo todas as continhas são Amélias debaixo do bife só ali para dar um gostinho melhor ao bife com cogumelos mas por 2,5€ o que é que eu quero melhor é que eu com 2,5€ na escola e atenção eu estou a meter isto tipo por cima não estou a meter por baixo eu acho que até pagava menos não me lembro quanto é que pagava mas 2,5€ para eu poder comer 5 doses se for preciso de bifinhos de cogumelos com arroz oh shit agora se for preciso e porque estou na faculdade em Lisboa portanto para quem estiver a pensar vir para Lisboa fico já avisado que as coisas são ridiculamente caras eu agora se for preciso vou a um centro comercial tipo uma pizzaria ou ou outro restaurante qualquer e dando o exemplo da pizza eu com 2,5€ não consigo comer um quarto do que comia na escola e quando eu falo um quarto vou falar de um quarto da fatia de pizza já gostou de falar do refeitório eu falo também das horas de almoço que são provavelmente o melhor intervalo que todas as escolas têm a cena das horas de almoço é tipo um 8 ou 80 é que pode não estar a acontecer nada e vai ser fixe na mesma porque vocês não estão nas aulas e estão a falar com os vossos amigos ou whatever e depois há 80 que é quando há drama e as pessoas são todas juntas a falar de um gossip gossip? não sei há sempre um drama qualquer há um bife entre o pessoal que se picou no twitter e agora vão para a escola e tipo o que é que andaste a dizer de mim? não sei o que vou-te aos cornos pronto essas coisas típicas em qualquer escola e o bom das horas de almoço é isso é que tipo há sempre alguma coisa a acontecer há emoção há sangue há tipo percebem? vocês estão ali e estão tipo a curtir agora quando saírem da escola vão-se começar a perceber que o mundo e as pessoas em geral vão começar a olhar para vocês como adultos e não há emoção nenhuma nisso só há tristezas contas bancárias a zeros muitas das vezes e e tarefas domésticas em casa dos vossos pais que vão continuar a ensinar porque vocês vão continuar a depender deles que é exatamente o ponto que eu vou iniciar agora a típica desculpa do tenho que estudar eu sei que estar na escola é uma seca porque temos não sei quantos testes numa semana e temos que estudar para esses testes todos nessa mesma semana mas quer acreditem quer não uma das vantagens da escola é precisamente essa ter que estudar porque lá no fundo no fundo na realidade da coisa nós não temos que estudar todos os dias ou não temos que estar sempre a estudar ou o que é que temos trabalhos de casa ou o que é que temos apresentações orais ou o que é que temos uma data de cenas para além dos testes que requerem tempo e que requerem que nós estejamos a fazer alguma coisa relacionada com a escola mas aliar a isso tudo temos uma desculpa que é a melhor desculpa alguma vez inventada pela humanidade e que serve para a maioria das coisas que nós temos que fazer fora da escola que é tenho que estudar eu quando estava na escola e chegava à casa e a primeira coisa que me apetecia era tipo deitar-me na minha cama e dar a fazer scroll no instagram ou ver uma série ou meter-me a jogar playstation ou o que seja os meus pais chegavam tipo meia hora uma hora a seguir e a primeira coisa que eles me diziam nem sequer tipo olá filho tudo bem como é que correu a escola correu o filho estás bem não sei o que não a primeira coisa que eles diziam era filho tens leça na máquina para tirar e o que resultava sempre para eu conseguir fugir àquilo que eles me pediam era chegar ao pé deles com uma cara tipo gato das botas estão a ver do xeré chegar ao pé deles e dizer amanhã eu tenho um teste amanhã e estou mesmo aflito podes tirar a leça da máquina é que eu aceito mesmo que ios estudar e os vossos pais cheios de orgulho porque vocês estavam a investir na vossa carreira lutar pelos vossos sonhos iriam dizer claro filho claro que sim vai estudar que eu arrume a leça da máquina e todos sabemos que a única aula que nós tínhamos no dia a seguir era 45 minutos de educação física e que ninguém tem testes de educação física portanto bem se estivessem a ver isto obviamente isto nunca aconteceu ok eu tive sempre testes isto é só para o vídeo e por fim para entrarmos numa fase mais deep da coisa uma das coisas que tenho mais saudades na escola é o facto de ser encarado como uma criança eu sei que para alguns isto pode parecer estranho e para mim próprio também foi estranho durante muito tempo que é o facto de quando vocês estão na escola ou quando vocês são adolescentes toda a gente vos encarar como uma criança e achar que vocês não têm maturidade para isto ou maturidade para aquilo mas por um lado isso é muito muito bom quando vocês saem da escola além de serem maiores de idade e para todos os efeitos já serem adultos todas as pessoas que estão à vossa volta sejam da vossa família sejam dos vossos amigos os vossos amigos nem tanto mas sejam da vossa família ou sejam as pessoas com as quais vocês trabalham todos os dias ou mesmo os vossos próprios professores da faculdade ou colegas da faculdade toda a gente espera alguma coisa de vocês toda a gente está à espera que vocês escolham um rumo para a vossa vida que seja considerado para essas pessoas o melhor rumo para a vossa vida e até certo ponto acabam por criar expectativas em vocês e olhar para vocês com uma expectativa de acontecer algo no futuro quando na realidade não é isso que vocês querem para vocês mesmos e não é esse ideal e essa realidade que vocês querem ter presente na vossa vida e além do facto de terem que lidar com um monte de responsabilidades como terem que gerir o vosso dinheiro tipo all by your own é uma cena que vai começar a acontecer é vocês terem que gerir o dinheiro que vocês têm para pagar as vossas cenas terem que ser autossuficientes para estudar se estiverem na faculdade por vocês mesmos e não terem os vossos gestores das vossas cadeiras a dizer olhem têm A, B e C para fazer não eles vão dizer-vos tipo têm que entregar isto até dia X arranjem-se e vocês têm que se arranjar e fazer isso de alguma forma possível terem que responder por vocês mesmos se fizerem alguma coisa de mal ou se alguma coisa de mal acontecer não são os vossos pais que vão estar tipo na BEC como têm estado até agora e essa é uma das cenas que eu tenho de saudades na escola é que não há preocupações propriamente nenhumas embora pareça que há preocupações comparativamente ao que vocês vão ter que lidar quando passarem para outra fase da vossa vida não tem absolutamente nada a ver portanto a cena mais importante que eu quero salientar com este vídeo e acho que foi um bocado um mote que me fez fazê-lo é o facto de tanto quando nós estamos na faculdade neste caso quando somos adultos ou quando estamos na escola e somos crianças adolescentes e toda a gente nos encara como tal há coisas boas e coisas más tanto num lado como no outro e uma das coisas que eu sinto que não fiz até esta fase até ter 18 anos até estar na faculdade e estabelecer isto e ter esta comunidade e estas pessoas e disto poder ser o meu trabalho é que em grande parte eu sinto que não aproveitei tão bem o momento que foi estar na escola e o momento que foi ter de viver esses momentos percebem? e isso são cenas que não podem acontecer e eu cada vez mais acho isso que é quanto melhor aproveitarmos o momento presente e quanto melhor vivermos o presente e ok pensamos no futuro mas não o idealizamos ou seja pensamos no futuro com os pés na terra acho que mais felizes somos e mais bem sucedidos vamos ser portanto isto ficou muito profundo não queria ir de casa assim espero que tenham gostado do vídeo e já foi isto aproveitem para quem estiver na escola que a escola parecendo que não é fixe eu sinto que esta última parte do vídeo foi tipo um anúncio portanto se alguma escola não me quiser contratar para eu ser a cara e dizer que a escola é fixe podem fazê-lo estou gostando espero que tenham gostado do vídeo espero que comentem aqui em baixo cenas que vocês curtem na escola ou mesmo cenas que vocês não curtam que comentem as cenas que eu disse porque vou estar a responder como faço sempre deixem também um like no vídeo e subscrevam o canal se ainda não forem subscritos e obviamente sigam-me nas redes sociais porque estão todos cá em baixo na descrição e pronto é isto espero que estejam ansiosos pelo terceiro episódio está quase quase aí já vos disse no final do mês vai haver o terceiro episódio e vem com uma surpresa até lá vou continuar a sair conteúdos destes portanto não se preocupem vou ter vídeos vários vídeos no meu canal a partir de agora porque eu entrei finalmente a face que eu queria entrar do meu canal portanto isto ainda é só o começo e é isto já sabem que eu odeio estas partes dos vídeos em que me despeço portanto espero que fiquem bem até à próxima e pronto isto é só o corte portanto vamos cortar o vídeo agora tchau 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 tchau